Skins iradas para o seu console é na Popiart Skins. Links e cupons de desconto na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam welcome, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar aqui pra vocês, caras, uma coisa que é rara de se ver e hoje inclusive a gente não vê mais. Acho que justamente por estarmos em uma época que vale mais apenas para desenvolvedoras de games, distribuidoras, fazerem propagandas na internet de seus jogos do que exatamente na TV, né? Mas eu quero mostrar aqui algumas propagandas comerciais de games que passaram aqui na nossa TV brasileira, cara. Sim, se assistindo lá, sei lá, uma Globo, um SBT, uma Record da Vida, uma Band e de repente passava alguma propaganda de videogame. Eu aposto que vai ter uma outra propaganda aqui que você deve ter visto e vai se lembrar, vai bater aquela nostalgia. Inclusive eu mesmo vi algumas dessas passando justamente na TV, velho. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, ativa esse sininho pra não perder nenhuma notificação e é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, vamos ver comerciais de games que passaram na TV brasileira. Voltando lá pra 2012, que foi mais ou menos a época de ouro da Ubisoft, né, cara? Onde a Ubisoft tinha acabado de terminar a saga Eds, eu tava com hype pro Assassin's Creed 3, tinha lançado Far Cry 3, o negócio tava insano com a Ubisoft e ela tava também apostando muito aqui no Brasil. Foi quando ela começou, ela veio pra cá de vez, né? Hoje em dia a gente sabe que ela tem uma grande presença aqui, a Ubisoft. Tanto em redes sociais, quanto em comunidades, a Ub ter um trabalho muito presente aqui nas nossas terras. Isso é muito legal, acho que é a desenvolvedora que mais dá atenção pro Brasil nesse quesito. Isso começou lá pra 2012, quando nós tivemos o Assassin's Creed 3, que seria o primeiro jogo da saga Assassin's Creed, um dos primeiros da Ubisoft, a chegar completamente em português do Brasil. Eu fiquei doido quando vi essa notícia na época, vocês sabem que eu adoro dublagem. E olha que coisa, 2012 também foi o ano em que a BGS, a Brasil Game Show, veio pra São Paulo, né? Porque até 2011 ela era só no Rio de Janeiro. Aí a Ub também fez uma presença muito forte, tanto na BGS, quanto em propagandas, como por exemplo, com essa propaganda aqui, esse comercial que passava na televisão. Eu lembro de ter visto e ficado maluco, acho que eu vi na Globo, mas eu que passava em várias emissoras e passou esse comercial aqui, olha só. Isso mesmo, comercial curtinho, mas muito maneiro, cara. Eu paguei um pau pra esse comercial que eu não vi na época, foi um dos primeiros que eu vi de jogo mesmo grande passando no Brasil, ainda mais de Assassin's Creed. Imagina eu, Cidão do Game, com meus 17 anos, que eu tinha em 2012, é, 17 anos, maluco vendo minha franquia favorita aparecendo em comercial na TV, cara. Eu falei, nossa, que muito louco. E eu fiquei com essa música na cabeça do I'm coming home a semana inteira, tá ligado? Depois que eu vi esse comercial. Pena que depois disso a Ubi não passou mais comerciais de Assassin's Creed na TV, pelo menos eu não lembro de nenhum, a não ser do 3. Até que o meu hype pro Assassin's Creed 3 é um dos hypes que eu mais tive na minha vida pra um jogo, cara, ainda mais com tudo isso, né, o jogo vindo dublado em português do Brasil, com comercial na TV, com a Brasil Game Show, que foi minha primeira Brasil Game Show que eu fui, porque foi a primeira em São Paulo, em 2012, e Assassin's Creed tinha um estande enorme lá, estande da Ubi, com cosplay e tudo mais, cara, era muito foda, então eu fiquei maluco na época. E confesso que até hoje eu acho esse comercial muito maneirinho, ele tem um espaço no meu coração. E você, tinha visto esse comercial na TV na época? Você acha ele maneiro? Comente! Ainda falando de Ubisoft, outro sucesso emplacado da Ubi, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a franquia Just Dance, né, cara, que vem de arrodo e que é presença marcada em festinha de amigo, né, mano? Seja com Kinect, com Nintendo Wii, com Switch, ou hoje em dia até no Playstation e no Xbox com celular, já que dá pra jogar com o aplicativo, né? Na mesma época, lá pra 2012, Just Dance tava já começando a explodir, né? O 2 e o 3 tinham sido um grande sucesso, e aí veio Just Dance 4, que seria o grande lançamento da época, e se eu não me engano foi justamente o único a ter 1, 2, 3 no nome, né? Depois disso, Just Dance começou a ter nome dos anos, né? Tanto que os últimos foi o 2020, 2019, por aí vai. E como a Ubi tava com essa presença forte aqui no Brasil, eles passaram esse comercial aqui de Just Dance 4 na TV. Outro comercial curtinho, mas muito bacana, e que eu lembro na época, cara, que eu tinha ido numa loja de games, né, e tinha perguntado, pô, você tem Just Dance aí? Que jogos você tem que chegou no lançamento, né? Eu queria pegar o Just Dance 4 pra jogar justamente no Kinect, e essa loja tinha me falado, era loja de shopping, tá? Não era nem loja de mercado cinza, nem nada, era de shopping. Ele tinha me falado assim, o dono da loja, o atendente, eu não lembro agora, mas ele me falou que depois que esse comercial do Just Dance tinha passado na Globo, no horário nobre da Globo, todas as cópias do cara tinha esgotado, cara. O cara falou que de um dia pro outro, que chegou o jogo e passou o comercial, vrau, foi tudo embora. Você vê a força que Just Dance tem, e ainda mais a estratégia da Ubi de passar no horário de novela da Globo, por exemplo, aposto que eles pagaram uma nota pra fazer esse tipo de propaganda, pra, 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 me enrolei todo aqui, pra fazer esse tipo de propaganda, cara, mas deu certo, vendeu pra caramba, e acho que é um dos motivos pro Just Dance também ser tão popular aqui. Tanto que aí com o passar dos anos, né, teve Just Dance com Anitta, Just Dance com várias músicas brasileiras, funk e tudo mais, e tem a popularidade que temos hoje. Eu, infelizmente, não cheguei a ver esse comercial na época na TV, eu só ouvi falar por causa da loja lá que eu fui, mas e você? Você viu ele na época? Você jogou o Just Dance 4? Comente aí. Saindo agora da UiSoft, a Microsoft sempre teve uma presença mais forte aqui com seus concorrentes, do que a própria Sony, com a Playstation, e principalmente mais forte do que a Nintendo. Então, no lançamento do Xbox One, né, no período de lançamento, eles também lançaram propaganda do Xbox One aqui no Brasil. Tanto que eu lembro muito bem que os grandes anúncios da Microsoft aqui no Brasil, era de que o Xbox One seria fabricado aqui, diferente do Play 4, que demorou um tempo até começar a ser fabricado aqui também. Não é à toa que ele chegou aqui a 4 mil reais, né? Mas essa propaganda era bem maneira, porque era uma propaganda da gringa, que eles só dublaram, que aí passaram na TV, passaram na Globo e tal. Então, se liga aí, era uma propaganda bem legal, que mostrava, né, como se os jogos que estivessem saindo para o Xbox One, muitos desses que eram jogos exclusivos na época, como Dayton Fall 1, Rise of Rome, Dead Rising 3, FIFA 14, né, que estavam fazendo grande propaganda em cima dele também, embora não fosse exclusivo, mas vários jogos populares que chegavam no jogador e convidavam ele para entrar no mundo do jogo. É uma propaganda bem maneira, bem divertida, com efeitos bem bonitos, de efeitos especiais e tal, bem cinematográfico, porém com uma dublagem em português do Brasil bem estranha. Mas não deixa de ser bem maneira, se liga aí. Música Música Xbox Digny Este é um convite para uma nova geração Uma em que seus jogos e entretenimento não estão mais separados Vá para filmes Mas juntos em um só Xbox, atenda! Você viu isso? Xbox One, bem-vindo a uma nova geração E você, chegou a ver essa propaganda do Xbox One no Brasil, cara? Você viu na Globo e em algum outro canal? Comente! Eu lembro de não ter visto Que pena, vi só na internet Mas eu acho ela massa até hoje E por último temos uma recente Uma de 2019 Que aposto que muitos de vocês viram Eu vi várias vezes na TV, inclusive Que não é de um jogo específico E sim de um evento É uma propaganda da BGS Da Brasil Game Show Só que eu acho ela bem maneira para mostrar aqui Porque, cara, é bem difícil Ver qualquer coisa de videogame passando na TV Aí você pega uma propaganda dessa Com tantas referências e personagens legais dos videogames Eu acho bem legal de mostrar aqui para vocês Porque é difícil de ver isso na TV aberta E nessa propagandinha Que é super bem montada Nós temos a presença do Sub-Zero do Mortal Kombat Do Link de Zelda Da Lara Croft de Tomb Raider E também até do Kratos de God of War Com direito à dublagem do próprio Ricardo Juarez É bem bacaninha Se liga aí Expo sem de norte BJS Guria! Meu, partiu! Garanta já o seu ingresso Para a maior feira de games da América Latina BGS Aqui se joga Ei, garoto Que maneiro, cara Eu acho ela muito legal as propagandas Só que eu acho que a galera que atuou Estava muito estranha Tentaram fazer umas gírias meia brasileiradas Igual guria, né? Essas coisas Mas ficou um pouquinho estranho Eu achei que ficou bem mal atuada Até meio cringe Um pouquinho vergonha alheia, sabe? Mas ficou bem maneiro, cara Pela ausência de coisa de videogame Que a gente tem na TV aberta Ver essa propaganda é um alívio E até um orgulhinho, cara Então, todos os créditos A galera da BGS Por essa propaganda aí Bom, mano Então esses são alguns comerciais de games Que passaram na TV brasileira, cara Alguns da Ubisoft Outros da Microsoft O da Brasil Game Show Que é bem maneiro Tem várias referências Comente aí quais desses comerciais Você viu passando na TV na época E quais você achou mais legal Qual você achou mais maneiro E mais marcante E é claro Comente se tem outros comerciais Que você conhece Que passaram na TV Fala o jogo E qual época que foi Até pra eu procurar aí Pra gente poder fazer uma parte 2 Que eu acho Eu acredito Quem manja mais de jogo antigo Anos 90 e tal Eu acho que nos anos 90 Teve bastante propaganda Passando de Mario Sonic na TV Então comente aí Se você conhece algumas Pra gente fazer uma parte 2 Beleza? Já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias Ativa esse sininho Pra não perder mais nada E é claro Deixa aquele like Pra ajudar Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre O Sidão do Game Transcrição e Legendas por Querida Criança